Agora nós vamos voltar pra Joinville e está acontecendo hoje o maior festival de dança do mundo, Cleiton Ramos. Renato Santos está por lá, está ao lado de uma pessoa especial que vai participar e eu te pergunto, ô Renato Santos... Ah, o sorriso veio! Ó, vou te fazer uma pergunta que eu não vou dizer que foi o nosso produtor, o nosso editor-chefe Fábio, lembrem quem mandou? Você sabe dançar, ô Renato Santos? Sabe dançar, papai? Sou ruim de dança, viu? Tenho os pés trocados, viu, Cleiton e Gabi? Conta aí! Mas olha, Cleiton e Gabi, o pessoal está animado por aqui, viu? Muito animado, nesse momento nós estamos ao lado do palco das sapatilhas, onde tem um grupo de Paramirim, no Rio Grande do Norte, se apresentando. Mas o mais curioso que eu encontrei aqui no local é uma bailarina, podemos dizer aposentada, com mais de 30 anos de profissão, paulista, veio pra Joinville por causa do festival de danças. Isso há quase 30 anos atrás, se apaixonou pela cidade, bebeu na água de Joinville e não tem como sair daqui, né? Não teve como, a gente veio dançar primeiro como bailarina, desde o segundo festival de dança, e depois fui me apaixonando ao longo de todos os anos, durante o festival, e aí sempre que eu ia embora pra São Paulo eu pensava assim, se Deus me der oportunidade, eu quero mudar pra essa cidade maravilhosa. Mas São Paulo, capital, eu tinha uma escola gigantesca de dança, nunca imaginei que 30 anos depois eu ficasse aqui, né? Eu estou aqui, moro em Joinville, há 34, e continuo no festival de dança. Durante 10 anos eu fiz a Companhia Joinvilleense de Dança, que participou do festival de dança, foi super bacana, a gente teve uma missão bem importante com bailarinos da cidade, esse era o nosso propósito, e hoje estou aqui, curtindo o festival, fazendo stories como influencer, e é sempre uma emoção, parece que isso mora lá dentro da alma da gente. E voltar no passado, na época que era dançarina, né Fabiola? É isso mesmo, é muita emoção. E quando eu vejo, vejo o quanto eu aprendi, porque a dança, ela é disciplina. A dança faz você entender que você precisa ser perseverante em tudo aquilo que você faz, porque se hoje você quer fazer uma perna a 90 graus, amanhã você quer 95, depois você vai subindo, aumentando, e assim na vida, não é? Porque a gente tem que ter essa disciplina, e isso a dança certamente traz. Então, a todas as mamães e aí aos papais, o toque que eu dou é, coloquem os seus filhos desde criança, porque a dança ensina, e quem dança é mais feliz. Tá vendo só, Cleiton e Gabi, uma história emocionante de uma ex-bailarina com mais de 30 anos de experiência, histórias como a dela, a gente encontra num festival de dança de Joinville, que vai até o dia 27, e a gente vai levar todos os detalhes nessa telona aqui, olha, do SCC SBT, é todo com vocês aí no estúdio. Se ela dança, eu danço, se ela dança, eu danço. Adorei a Fabiola, gente, incrível o que ela disse. Você sabe que eu tava de olho no repertório que tava tocando ali, e eu vi um sucesso do nosso querido Belchior, um latino-americano, como é que é o nome daquela música, ô Roberto? Sou apenas um rapaz latino-americano, você sabe que a gente tem o nosso Belchior aqui na TV, né? Mostra aí por gentileza, ô Gabi Ravasco. Olha aí o nosso Belchior aí, ó, vai aparecer na tela, tá aí o nosso Belchior, o nosso Marley, um latino-americano. E ele adora aparecer, viu, gente? Adora, quem tem ironia. Foi medo, o medo de avião. Brincadeira. Brincadeiras à parte, está acontecendo hoje. O Festival de Dança de Joinville, você confere uma apresentação ao vivo. É o maior festival do mundo e vai até o dia 27 de julho. Detalhes aqui no SCSBT, em todos os programas e também no nosso portal. Gabi, a safra...